Essa é minha melhor criação! Uma obra-prima? Só preciso de mais bolos! Hum, que cheirinho bom! Uau, olhem só pra esse bolo! Hum, não gostei muito da cor! Precisa de algumas melhorias! Pronto, assim está muito melhor! Oh, aí está você! Não, assim não ficou legal! Vou mostrar como se faz! Você está estragando tudo! Dê uma olhada nisso! Ficou bom, né? O que está acontecendo? Meu lindo bolo! Ficaram malucos? Qual é o motivo de tanto barulho? Já chega! É hora de dar uma lição em vocês! Ei, cuidado! Ah não, o botão de emergência! O que eu fiz? Isso é ruim! O que está acontecendo? Ah, eu que fiz isso? Uau, onde estamos? Estou muito confusa! É hora do desafio alimentar! Essa é a primeira tarefa! Oh, um arco-íris! Eu posso fazer isso! Vamos começar a trabalhar! Tenho meu bolo bem aqui! Uau, tô ficando tonto! Esse garoto está sempre aprontando! Enfim, vou começar com o glacê! Vou girar o bolo e começar a aplicar! Hora de alternar as cores! Será o arco-íris perfeito! Até agora tudo certo! Estou me divertindo! Vou cobrir o topo também! Começo aqui até a borda! Já chega de glacê! Agora preciso espalhar! Para isso, vou usar uma espátula! Vou me livrar da cobertura extra! Depois eu como isso! Ainda não terminei! Quero que fique muito especial! Vou derramar isso na borda! Agora é só esperar secar! Pronto, tem um bolo de arco-íris! Vou colocar alguns enfeites em cima! Uau, ficou incrível! É tão mágico! A chefe vai ficar impressionada! Com certeza vou ganhar! Ei, cuidado comigo! Vou mostrar como se faz! Tive uma ótima ideia! Vou colocar chocolate azul neste molde! Vou misturar as cores! Farei um padrão aleatório! Vou preencher todo o molde! Isso é suficiente! Agora é só esperar secar! Hum, preciso de outra coisa! Uh, meu chiclete! Isso é perfeito! Vou enrolar e colocar aqui em cima! Agora vou acrescentar mais tiras de doces nas laterais! Vou precisar de cores diferentes! Preciso manter o tema do arco-íris! Uau, ficou impressionante! É tão hipnótico! Hora do chocolate! Vou colocar isso no topo! Deixei um espaço pra ele! Acho que é isso! Ficou maravilhoso! Hum, bom trabalho! O que ele está fazendo? Ai, minha cabeça! Ei, nada de dormir na minha cozinha! Quê? Você jogou uma sandália em mim? Isso me deu uma ideia! Vou fazer um bolo sandália! Ei, vovó! Você quer o meu glacê? Ok, querido! Obrigado, vovó! Vou aplicar recheio na sola! Ei, me dá uma ajudinha! Uh, é exatamente o que eu preciso! Vou espalhar bem! Agora vem a outra camada! Vou repetir o processo! Mas com cores diferentes! Isso está me deixando com fome! Mas tenho que continuar! Vai ficar incrível! Tô com bom pressentimento! A chefe vai ficar muito surpresa! Vou acrescentar mais uma camada! Parece bom! Agora preciso de espetos de madeira! Vou fazer um corte diferente aqui! Vou tirar este pedaço! E vou cobrir com mais glacê! Adoro essa cor! É tão viva! É hora de decorar as laterais! Dessa vez usarei glacê branco! Preciso cobrir a esponja! Ufa! É um trabalho árduo! Depois vou colocar chocolate aqui dentro! Esse é o meu truque secreto! Ninguém vai acreditar! O chocolate endureceu! Hora de decorar o bolo! Isso vai dar um efeito de arco-íris! E deixar ele ainda mais saboroso! Sou um cozinheiro nato! Mal posso esperar pra mostrar! Hã? Alguém está ligando! Alô? Aham! Sim! É hora do julgamento! Está faltando um bolo! Ei! Preste atenção! Ele é apegado a esse telefone! Vou ajudar! Hum! Onde está? Este é o bolo dele! Aproveite! Que comece o julgamento! Hum! Tá bom! Eu caprichei! Ok! Qual é o próximo? É colorido! Ah! Mas tá duro demais! Todos adoram criticar! Estou decepcionada! Agora vamos ao último bolo! Quê? Isso é uma piada? Espere! É a minha sandália! Eu estava procurando por ela! Você venceu! Sério? Uau! Deu uma olhada nisso? Consegui de novo! Anda logo, vovó! Veja todos esses bolos! Uau! São maravilhosos! Eu poderia comer todos eles! Espere! Quanto? Devem ser bons mesmo! Você precisa pagar primeiro! Ok! Só um segundo! Tenho minha amizada! Aqui está! Hã? É só um doce! Oh, vovó! Ei! Preciso de dinheiro! Hã? Você disse alguma coisa? Quero comprar um bolo! Oh, é claro! Deixe-me ver o que eu tenho! Hum! Parece que estou sem dinheiro! Espere! Que tal um pente? Não! Isso é bobagem! Sinto muito, querido! Espere! Já sei! Vou pegar sem ela ver! Oh, não! Não se atreva! Peguei! Tire as mãos do meu bolo! Ai! Você é malvada! Não tente fazer isso de novo! Desculpe! Não chore, querido! Hum! Eu não queria gritar! Espere! Talvez eu possa animá-lo! O que está acontecendo aqui? Distribuindo bolos de graça? Está brincando comigo? Credo! Ela é assustadora! Só uma solução para isso! É tudo culpa sua! Espere! O que está acontecendo? Oh! Como ela fez isso? Uau! Que desafio vamos fazer? Oh! A boneca! Do que você está falando? Espere! É isso aí! Ela escolheu minha ideia! Oh! Minha boneca! Por que isso tinha que acontecer? Mundo cruel! Espere! Isso me deu uma ideia! Alô! Preciso da sua ajuda! Uau! Isso foi rápido! Entrega expressa! Vou raspar a cobertura! Não preciso dela! Agora é só decorar! Vou colocar biscoitos rosas nas laterais! Até agora é tudo certo! Preciso de um glacê azul! Vou aplicar no meio! Vou fazer uma espiral! Até encostar nas bordas! Agora é só espalhar! Essa é a parte divertida! Vou deixar bem nivelado! Depois precisarei das pernas da boneca! Agora é só acrescentar gelatina azul! Vamos aos toques finais! É uma piscina! Uau! Ficou ótimo! Muito bem, querido! Agora é minha vez! Talvez eu possa usar a outra parte da boneca! Aham! Já sei! Tem um bolo aqui! Vou aparar as laterais! Preciso moldá-lo! Assim mesmo! Vai demorar um pouquinho! Preciso ser cuidadosa! Agora posso adicionar cobertura! Vou começar de baixo pra cima! Preciso trabalhar até chegar ao topo! Depois é só uniformizar! Não quero que o bolo apareça! Ele precisa ser coberto! A boneca pode ficar em cima! Agora vou fazer cortes no glacê! E vou trocar os bicos do saco de confeitar! Isso vai trazer um efeito de babados! Agora farei redeboinhos nesta parte! E vou acrescentar suspiros! Que vestido delicioso! A boneca parece uma princesa! Estou muito feliz com isso! O que ela está fazendo? Me dá um segundo! Dê uma olhada nisso! Ah! Não é um bolo! Ignore-o, querida! Ainda nem comecei! Veja isso! Vou colocar um anel de plástico ao redor da imagem! Aí vou colocar recheio de chocolate vermelho dentro! Vou encher até a metade! Em seguida vem o glitter comestível! Isso vai trazer um pouco de brilho! Acho que está pronto! É hora do show! Veja como funciona! É fabuloso! Sou um gênio! Excelente trabalho! Mas agora é hora de julgar! Vou começar por aqui! Eca! Não é comestível! Que nojo! Você não deve comer o cabelo! Não me diga como fazer meu trabalho! Vamos ao próximo bolo! Uau! Isso é muito criativo! A arte é maravilhosa! Bravo! Mal posso esperar pra experimentar! Vou começar com a gelatina! Hum! É cheio de sabor! É o que eu faço! Falta mais um bolo! Hum! Interessante! Uau! Há uma festa em minha boca! Espere! Eu ganhei! É isso aí! Uhul! Veja quantos presentes! Estou muito feliz! Uhul! Uau! Muito legal! Qual é a ocasião? É meu aniversário! Ah! Parabéns! Parabéns! Isso me deu uma ideia! Vou fazer um bolo de aniversário! Dê uma olhada nisso! É a minha chance de brilhar! Ah! Está indo bem! Vou até personalizar! Ela precisa saber que gosto dela! Com certeza vou ganhar! Acho que está pronto! Tcharam! Espero que você goste! Pra você! Então é assim! Vamos lá! Esse é o meu ingrediente secreto! Você vai adorar! Vou cobrir o topo com papel manteiga! Depois vou confeitar! Começando pelas bordas! Isso é o suficiente! Não posso esquecer da parte de baixo! Um aniversário especial merece um bolo especial! Vou polvilhar meu ingrediente! Assim vai ficar melhor ainda! Só faltam essas florzinhas nas laterais! Mas algumas devem ser suficientes! Falta mais um detalhe! Preciso de uma vela de aniversário! Acho que já terminei! Muito bom, né? Espere! Vocês duas já terminaram? Ou é melhor eu começar logo! O que eu vou fazer? Ah! Já sei! Tenho molde de gatinho! Vou enchê-lo com glacê! Vai ficar ótimo! Usarei cores diferentes! A chefe vai adorar! Eu sei que vai! Vou adicionar mais camadas de cobertura! Em seguida fecharei o molde! Vou esperar até endurecer! Dê uma olhada nisso! É perfeito! Combina com a minha capinha de celular! Agora vamos nos divertir! Uhul! Hoje é meu dia de sorte! Não acredito que vocês fizeram isso! É melhor eu fazer um pedido! Sim! Mas o quê? Oh não! Tome um pouco de água! Oh obrigada! Eu precisava mesmo! Vou experimentar este bolo agora! Espere! Tem uma mensagem! O quê? É uma pegadinha? Como você pode? O quê? Não! Oh eu não fiz isso! Você feriu meus sentimentos! Oh que fofo! É um bolo de gatinho! É duro como uma rocha! Quebra ele! Oh eu posso fazer isso! Foi divertido! Uau! Adorei! Continue! Muito obrigada! Foi um dia especial! Mas você venceu! Sim! Sou o máximo! E agora? Oh! Vocês chegaram! Quero comer alguma coisa! Oh! De que tipo? Hum! Deixa eu pensar! Quero chocolate! Ah! Podemos fazer isso! Já sei o que fazer! Vou fazer uma ligação! Olá! Preciso da sua ajuda! Agora é só esperar! Ei! Isso é trapaça! Hum! Tive uma ideia! Tenho alguns ingredientes especiais! Guardei pra emergências! Agora chegou a hora de usar! Veja tudo esse chocolate! Não acredito nisso! Tenho tudo o que eu preciso! Vou precisar de um prato grande! Derreti chocolate verde! E vou desfejar no prato! É tão lindo! Agora é só espalhar! Quero uma camada uniforme! Vou cobrir o prato! Depois vou colocar chocolate amarelo em cima! Vou misturar tudo! Uau! Dê uma olhada nisso! É uma obra de arte! Mas posso torná-lo ainda melhor! Vou acrescentar granulado! Uau! Isso é fantástico! Hum! Eu comeria! O que você acha? Uh! Hum! O que eu vou fazer? Esse chocolate é sem graça! Hã? Ahá! Já sei! Vamos lá! Vou mudar a cor! Vou deixá-lo azul! Oh! Sim! Ficou bem melhor! Tá ótimo! Já terminei! Gostei do resultado! Por que está demorando tanto? Ah! Chegou! Mal posso esperar pra abrir! É exatamente o que eu preciso! Vou ganhar com certeza! Estou muito feliz! Ei! Já terminamos! Oh! Bem na hora! Vamos ver o que você tem! Tcharam! É o sonho de quem ama chocolate! Uau! Bom trabalho! E quanto a você? Eu fiz chocolate azul! Hum! Ok! É a sua vez! Espero que você goste! O cheiro é delicioso! Muito bem! Todos venceram! Uau! Você ouviu isso? Agora vamos comer! Eu só estava esperando! Peraí! Uau! Não pode ser! Ah! Que estranho! Vou provar! Meu rosto está verde! Ah! O quê? Ah! Melhor não! Você está perdendo! Ha ha! Pra onde ele foi? O que devemos fazer? Ah! Eu queria me divertir! Espere! Veja! Uau! É mágico! Me dá! Me dá! Agora sim! Está faltando alguma coisa! Uma cobertura saborosa! Oh! Boa ideia! Eu posso fazer isso! Tenho a coisa certa! Meu pirulito é perfeito! Hum! Talvez não! Não vai rolar! Oh! Isso pode servir! Vou espremer! E colocar nos waffles! Hum! Parece bom! Hum! Como vou superar isso? O que é aquilo? Nossa! Que gostoso! Isso me deu uma ideia! Está na hora de ser criativa! Vou colocar um adesivo na pasta de dente! Vamos lá! Ei, menina! Quer um doce diferente? Eu tenho alguns aqui! Ah, é? Sim! É super saboroso! Uau! Troco com você! Negócio fechado, então! Tenho que ir! Ha ha! Boa sorte da próxima vez! É tudo meu! Agora tenho uma calda pros waffles! Hum! Fiquei com água na boca! Ha! Vai ser fácil! Veja só! Tem uma deliciosa calda vermelha! Mas eu quero mais! É disso que estou falando! Vou continuar! Ah! Acho que exagerei! Não está parando! Ah não! Está fora de controle! Socorro! Socorro! Oh! O que você está fazendo? Ela está fazendo uma bagunça! Ah! Podem me ajudar! Oh! Minha nossa! Não se preocupe com isso! Deixa eu te ajudar! Hum! É bom! Tudo certo! Estou fazendo um ótimo trabalho! Minha mãe vai ficar muito orgulhosa! Shhh! Tudo bem! Uau! Ah! Não! Oh, não! O quê? Não! Peguei! Ah! O que está acontecendo? Não é um bebê! É refrigerante! Está brincando comigo! Você conhece as regras! Nada de doces! Saia daqui! Ah! Ok! Eu vou! Vamos lá! Podem vir! Preciso escanear você! O quê? São apenas doces! Dê uma olhada na placa, amigo! Está falando sério? Que chatice! Isso não é bom! Talvez ele não perceba! Não custa nada sonhar! Ai! O que eu vou fazer? Não vou abrir mão do meu chocolate! Vamos lá! Pense! Ah, não! É a minha vez! Espere! Tudo bem! Eu sei o que fazer! Preciso de uma distração! Não me decepcione, ursinho! Que barulho foi esse? É melhor eu dar uma olhada! É minha chance! Vou levar esses! Foi o crime perfeito! É melhor eu começar logo! Preciso derreter o chocolate! Vou usar um secador de cabelo! Acho que já está bom! Vou cortar a ponta! Em seguida, vou espremer sobre o óculos de sol! Vou cobrir as lentes! Agora é só esperar endurecer! Ficou perfeito! Bora colocar no rosto! Shhh! É o nosso segredo! Ei! Posso entrar? Eu sei! Estou muito linda! Calma aí! Estou checando se não tem doces! Não tenho nada! Pra que esses óculos de sol? Ah, isso! O sol está muito forte! Preciso proteger os meus olhos! É, faz sentido! Pode entrar! Deu certo! Mais um dia de sucesso! Nada passa por mim! Consegui! Mereço um presente! E tenho um especial! Vou me divertir com isso! Hum, delicioso! Quero mais! Sou tão inteligente! Quero um pedacinho! Estou limpa! Eu que vou decidir isso! Não tenho nenhum doce! Hum, e o que é isso então? Hã? Explique isso! Desculpe! Uh, essa vigilante é boa! Rapaz, preciso esconder minha pipoca! Boa tentativa! Você é o próximo! Não, eu tô fora! Não acredito que estou fazendo isso! Peraí! Deixa queimar! É isso aí! Preciso de músculos! E a pipoca vai dar conta do recado! Vou prender os pacotes com fita! Precisam ficar firmes! Vamos ver se funciona! A guarda nunca saberá! Uou, tô bombado! Vamos lá! Uau, olha pra você! Que gato! Alguém está se exercitando! É, academia é vida! Uou, que charme! Aproveite o zoológico! Me liga! Espere! Não, já era! Isso não é músculo! São pães! O que está acontecendo aqui? Ah, você me pegou! Que decepção! Saia daqui! Inacreditável! Ufa, consegui! Achei que ela descobriria! Pelo menos tenho minha pipoca! Uh, macaco! Coma também! Me dá isso! Pode ir! Oi, tudo bem? Posso entrar? Você tem algum doce? Estou falando sério! Eu? Não! Pode olhar! Hum! Ok! Espere! O que é isso? Minha blusa? É a última moda! Veja só! É mesmo? Ok, é bonita! Fique à vontade! Nunca entenderei a moda! A barra tá limpa! Ela caiu na armadilha! São marshmallows! Vou me divertir com isso! Hum, que gostoso! Foi moleza! É apenas uma blusa comum! Peguei um rolo de fita adesiva! Precisei de pedaços pequenos! Depois colei na parte da frente! E colei os marshmallows! Fiz uma fileira certinha de marshmallows! E repeti em toda a parte da frente! Só um gênio! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Hum, 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 hum! Hum, 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 hum! Obrigado.